Sobretudo para reconhecer e agradecer o esforço que está a ser feito ainda aqui no Politécnico da Coimbra, a mobilização de docentes, funcionários e dos estudantes, também com voluntários que se mobilizaram para fazer os testes, certamente agradecer e reconhecer o trabalho que as instituições fizeram com a Cruz Vermelha Portuguesa e podemos dizer que está a ser um reinício responsável e sobretudo é bom ver estudantes contentes, rirem-se, por estarem a voltar às atividades presenciais. A testagem está a correr bem, estamos a fazer um número razoável de testes por dia e a tentar corresponder de alguma forma à retoma da atividade presencial, ou seja, garantir que nenhum estudante regressa às escolas e estamos a testar aqui as escolas todas do Politécnico nesta escola de saúde, garantir que ninguém entre na sala de aulas sem ser testado previamente, mas o que importa é transmitir um sentimento mais de responsabilidade do que de segurança e garantir que os estudantes adoptam hábitos de controle sobre a sua própria atividade para que não sejam testados hoje e que se contaminem amanhã.